Eu acho que, acima de tudo, além da iliteracia, há aqui uma, além da ausência de conhecimento, é a perceção que toda a gente sabe fazer isto. Porque é fácil, não é? Acham que é fácil. Eu acho que, acima de tudo, e falando do mercado português, nós temos que perceber que estamos atrasados em relação a tecnologias, não é? Por tudo aquilo que a gente já sabe, por coisas que aconteceram no passado. Não é só na tecnologia, é muita outra coisa. O digital potencia, é potenciado pela tecnologia, mas não é apenas tecnologia. Assim como transformação digital não é apenas tecnologia, são processos. É isso que as pessoas têm que perceber. Há muitos anos atrás falava-se da cultura, era um jargão. Cultura interna, cultura pós-RHs, a cultura... como é que nós potenciamos as equipas que temos. Transformação digital começa por aí. Começa por existir alguém que representa uma transformação digital dentro de uma organização e que permita que seja uma coisa enrealizada, quase no seu ADN. Porque o que é que é transformar? É alterar? Ok, podemos chamar-lhe assim, mas não é só mudar um input para ter outro output. É mais do que isso, é ser sustentável também. Porque fazer por fazer também não vale a pena. Ter por ter também não vale a pena. Quando eu comecei a investigar mais esta questão da transformação digital, percebi efetivamente que era muito mais acerca de processos. A forma como nós conseguimos mudar as coisas para que o output seja melhorado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho